A paz de Jesus e o amor de Maria. Olá meu irmão e minha irmã, vamos começar a meditar um pouco sobre a esposa de Jeroboão, uma daquelas mulheres chamada apenas de mulher nas sagradas escrituras. Desconhecemos o seu nome, mas mesmo assim poderemos entender um pouco sobre essa mulher e sobre o contexto que ela vivia. Para isso acho importante explicar de forma mais rápida possível quem era Jeroboão e então poderemos estudar com mais precisão sobre a péssima atitude que a mulher de Jeroboão teve. Jeroboão foi um dos reis de Israel, o primeiro deles. Ele era filho de Zeruá e Nebate e havia nascido na tribo de Efraim e durante a juventude conviveu e se revoltou contra Salomão, o filho e sucessor do rei Davi. Era um rei de grande sabedoria que escreveu provérbios. Ele agiu a favor da idolatria, o que desagradou a Deus e seu reinado havia começado pouco depois da divisão em novos dois reinos. Jeroboão teve problemas na convivência com Salomão, inclusive provocou uma revolta contra o reinado dele. Foi derrotado e por isso fugiu para o Egito. Uma década depois que Salomão morreu, ele retornou para sua terra. Foi quando as dez tribos de Israel chamaram Jeroboão para sucedê-lo no trono. Eles, as dez tribos, haviam recusado Roboão como novo rei. Dessa forma houve uma divisão. Roboão reinara sobre duas tribos, a de Judá e a de Bejamim, que passou a chamar-se Reino de Judá. E Jeroboão assumiu as dez tribos que passou a ter mais de um nome, Tribo de Israel ou Tribo de Efraim, Reino das Dez Tribos e até mesmo Reino de Samaria. Além da mudança de nomes, foi escolhida uma capital, Siquem, e depois mudou para Penuel. Jeroboão teve a oportunidade de fazer um reinado agradável a Deus. Quando o Senhor mandou o profeta Aiaz falar com ele sobre o plano divino de lhe entregar as dez tribos de Israel, ele prometeu a permanência da família de Jeroboão no trono, desde que se mantivesse fiel. Essa promessa está em 1ª reis 11, 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, se andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. Mesmo tendo recebido uma promessa de Deus, Jeroboão fraquejou e se sentiu ameaçado com a influência dos irmãos da tribo de Judá, com medo de que esse povo voltasse a Jerusalém para celebrar as festas anuais, como Deus mandou na lei de Moisés. Poderiam mudar de ideia e se revoltarem contra ele? Com isso pecou, impedia que os seus súbitos fossem até o templo de Jerusalém, capital do reino de Judá, para adoração ao Senhor, e ainda levantou dois santuários com bezerros de ouro no norte e no sul do país. Agora que já conhecemos um pouco de quem era Jeroboão, vamos ao texto objeto do nosso estudo, mas quero que medite algo antes de lermos o texto. É preciso entendermos o peso da escolha da pessoa a qual vamos compartilhar a vida. É importante sabermos que em momentos de difíceis decisões, em especial no que diz respeito a obedecermos a Deus, inevitavelmente vamos ser influenciados pela pessoa que convivemos e partilhamos a nossa vida. Então essa escolha talvez seja a escolha mais importante de toda a nossa vida. Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 14 e vamos dos versículos 1 ao 6. Por aquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. Jeroboão disse a sua mulher, disfarça-te para que não saibam que és minha mulher. Vai a Silo onde está o profeta Aias. É ele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Toma contigo dez pães, bolos e um pote de mel e vai procurá-lo. Ele te dirá o que vai acontecer com o menino. Assim fez a mulher de Jeroboão. Pôs-se a caminho de Silo e foi à casa de Aias. Este já não podia ver, porque a velhice lhe tinha obscurecido os olhos. Mas o Senhor disse-lhe, eis que aí vem a mulher de Jeroboão para consultar-te a respeito do seu filho doente. Tu lhe falarás assim e assim. Ao chegar, ela se fará passar por outra. Ouvindo o ruído dos seus passos, ao entrar pela porta, Aias disse-lhe, entra mulher de Jeroboão, porque te queres fazer passar por outra? Tenho uma triste mensagem para ti. O rei Jeroboão recebeu promessas de Deus, recebeu ordens para jamais abandonar esse Deus e mesmo assim o fez. Porém, na hora do sufoco, rapidinho ele quis se valer da sua esposa para ir de alguma maneira saber como Deus iria agir em relação ao seu filho doente. Ele mandou que sua esposa se passasse por outra pessoa, mandou que ela se utilizasse de disfarce e ainda de alguma maneira achou que poderia comprar o profeta lhe levando comidas como ofertas. E qual a atitude da sua esposa? Ela imediatamente obedece. Talvez ela não tivesse nem escolha, já que a escolha principal já tinha sido errada, a de casar-se com um homem que se corrompia perante um Deus tão fiel. Mas sempre há esperança. Enquanto a vida, podemos e devemos evangelizar em especial a todos da nossa família e de forma mais particular para quem é casado ou casada, devem evangelizar e orar pela conversão do seu cônjus. E nós, nas horas em que estamos prestes a perder algo, ou quando algo de ruim está prestes a nos acontecer, será que para tentar evitar o mal ou aquilo que não queremos, somos capazes de nos disfarçar? Será que somos capazes de nos passar por outra pessoa? Medita hoje com essa reflexão. Ela pode nos trazer luz a muitas coisas das quais devemos mudar dentro de nós. A luta para melhorarmos deve ser contínua e diária. Mas amanhã, continua comigo para meditarmos sobre a atitude dessa mulher. Agora, reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Não deixe de marcar aqui nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar, que você deseja levar a palavra do Senhor através das mulheres da Bíblia. Me ajuda nessa missão de evangelizar. Se inscreve no nosso canal do YouTube, deixe lá o seu like, ative o sininho, jogue nos seus grupos do WhatsApp. Vamos propagar a palavra do Senhor. E até amanhã, se papai do céu nos permitir.